Vamos dar início a nossa entrevista com a coordenadora do curso de ciências contábeis, a professora Gleicelene Siqueira de Mello, porque vai acontecer mais um encontro de administração pública dos municípios da micro região do Alto Sapucaí. Professora Gleicelene, bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, professora, mais um encontro de administração pública, já estamos em que edição? Essa é a quarta edição desse evento. Ou significa que o evento emplacou? Sim, com certeza. Agora, vamos explicar para as pessoas, os nossos ouvintes, fazer uma recordação do que é, qual o objetivo desse encontro de administração pública? Tá, ok. Olha, esse evento, ele é um encontro dos municípios aqui da região, da MASP e do consórcio de saúde, com a participação da FACESME e do curso de ciências contábeis. Então, o nosso objetivo é exatamente discutir questões voltadas para melhoria da administração pública. Nós já estamos na quarta edição. A primeira edição, nós discutimos sobre as mudanças na contabilidade pública, que foi muito pontual o evento, foi muito bom. O segundo encontro, nós conversamos a respeito das compras governamentais, a mudança cultural nessas compras. O ano passado, nós discutimos a respeito da melhoria do Departamento de Recursos Humanos da administração pública, com palestras muito interessantes, voltadas para terceirização, voltada para a melhoria do ambiente de trabalho, a questão dos exames médicos e tudo mais. E esse ano, seguindo a tendência do mercado, de tudo isso que a gente tem vivenciado aí na mídia, nós vamos falar sobre a importância do controle interno como um instrumento gerencial para a boa governança pública. Então, um tema extremamente atual, importante, que nós contamos com a participação de todas as autoridades públicas, servidores da área de controle, contabilidade, advogados. Estamos esperando vocês lá. Agora, professora, isso a gente tem observado nos encontros em que estivemos presentes, que isso está sendo um crescendo. Cada vez mais o administrador público tem percebido a importância desse tipo de informação e comparecido em número cada vez maior a esses encontros. Exatamente. As primeiras edições nós começamos com 100 pessoas, depois com 150. O ano passado nós chegamos a 230 pessoas participando do nosso evento. Então, cada vez mais, esses servidores, esses gestores públicos, eles estão realmente se conscientizando da necessidade de melhorar. a necessidade de ter uma administração parecida com a administração privada, voltada para resultados, para economicidade. Então, isso é muito importante. Na sua experiência, você tem percebido que isso tem sido uma tendência dos administradores públicos, eles começarem a buscar metas como o setor privado busca? Sim, com certeza estão buscando sim. Até porque os órgãos externos de controle, tribunais de contas, eles vêm atuando muito fortemente nessa questão. É claro que se a gente for pensar, talvez nós ainda tenhamos muito a avançar nesse sentido, mas nós estamos caminhando. Então, eu penso e eu convivo diretamente como assessora pública de alguns municípios, então eu percebo uma preocupação muito grande com essa melhoria. Se o dinheiro começa, se o recurso começa a ficar escasso, o negócio é cortar custos, cortar o gasto. É, é ter economicidade, é calcular corretamente, é ter controle, porque a falta de controle conduz a um valor exacerbado do gasto. Então, é importante sim a gente controlar bastante, ter planejamento. Isso é fundamental. Com certeza. Aliás, é uma das carências no Brasil, né? Planejamento. É, a falta de planejamento de uma obra pública ou de uma ação. Às vezes o gestor público, ele quer iniciar uma ação pública, uma política pública, mas ele tem que se resguardar de todas as situações envolvendo gastos para que isso tenha continuidade. Senão, às vezes, ele faz uma política pública, dura um, dois anos, depois não tem recurso e aí tem que acabar com aquele projeto. Agora, esse quarto encontro, ele vai acontecer quando? Ele acontece na quarta-feira da semana que vem, dia 10 de junho, lá na Facesme. Agora, como é que, qual é o público alvo desse evento? Esse evento, ele é totalmente aberto, ele é gratuito, né? E ele também tem aí a participação de três entidades muito importantes, que é a Faculdade de Ciências Contábeis, de Ciências Sociais Aplicadas, né? Por meio do curso de Ciências Contábeis. A MASP, que é a Associação de Municípios daqui da região e o Consórcio de Saúde. Então, ele é aberto, as inscrições, eles poderão fazer por meio do e-mail contábil.com.br. Contábil.com.br. Exatamente. Agora, para quem não conhece o formato do encontro, como é que ele funciona? São palestras, o dia inteiro, são mais de um dia, como é que vai ser? Isso, ele terá início o credenciamento a partir das oito e meia da manhã, às nove horas a gente tem início a primeira palestra. Nós teremos esse ano uma professora que vai falar sobre a atuação preventiva dos controles internos. Professora Genesi, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Então, ela vai falar exatamente essa questão de como que o controle deve agir para evitar fraudes, apoiar a boa gestão pública e tudo mais. Aí, nós temos o intervalo para o almoço, voltamos a uma e meia, às 13h30, com o professor Emerson Melo. Ele vai falar a respeito exatamente da importância desses controles internos para a governança pública. O professor Emerson é que está dando, inclusive, o curso de governança corporativa. É, ele tem uma larga experiência na área privada e também conhece muito conhecimento na área pública. Então, ele vai poder contribuir muito com essa questão da boa governança pública. Aliás, só como observação, na entrevista que fizemos com o professor Emerson, ele se mostrou uma pessoa muito bem informada no meio empresarial, com fontes importantes em São Paulo. Sim, ele tem conhecimento dessa atuação da governança corporativa, das empresas, tudo isso que está acontecendo, essa questão das fraudes, da corrupção. Então, ele vai poder contribuir muito para o setor público. Então, vamos repetir. Dia 10 de junho acontece o quarto encontro de administração pública dos municípios da micro região do Alto Sapucaí. Eu lhe pergunto, só mais uma coisa, um detalhe. Os inscritos, as pessoas que querem participar, elas precisam estar nessa jurisdição da micro região do Alto Sapucaí ou, sei lá, alguém lá de Campo do Jordão ou de outros municípios onde chegam as ondas da panorama que querem participar? É possível? Podem participar todos os municípios que quiserem, servidores e pessoas também da sociedade de um modo geral que tenham interesse sobre o assunto. O evento, ele é aberto, então o nosso objetivo realmente é discutir a respeito dessa melhoria da administração pública com uma abrangência muito grande. O evento vem crescendo e outros municípios que não necessariamente fazem parte dessa micro podem participar tranquilamente. As inscrições já estão abertas? Já estão abertas pelo e-mail contábil.fracesme.br Tem telefone de contato ou tem informações sobre ele no site da Facesme? Tem informações no site da Facesme, que é o www.facesme.br. Telefone de contato 3629-5700. Então, professora, parabéns pelo sucesso que esses encontros têm obtido e sucesso nesse especificamente. Obrigada, Otávio. Esperamos que todos prestigiem esse evento que a gente sempre prepara com muito carinho. A Facesme está sempre atuante junto à sociedade, procurando essa melhoria da administração de um modo geral. É isso aí. Facesme em parceria com a comunidade. Ok? Conversei aqui com a professora Graceland Siqueira de Mela, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Facesme, anunciando o quarto encontro de administração pública dos municípios da micro-região do Alto Sapucaí. Música